eu quero cheirar essa vibe aqui ó De novo, mata 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 Wow! Oh! Ok Sabe que agora eu entendi Bonana na verdade é que eu fregui Então agora eu vou mandar até uma punch Vou fazer um doóquio só de uma vez É que isso é muito chato, mano Será que você não entendeu? Por isso que de você eu tenho dó É porque na verdade você sai da sua toca E eu já vou matar dois boinhos com uma caja dadassou Olha que engraçado Mano, na verdade, o Bonaparte te dilui Falou que a gente era seu freguês Só que cê nunca me ganha Sou freguês de uma loja que eu nunca fui Mano, como tô fazendo? Mano, na verdade, cê é do que essa é a linha Os melóis do Serrão, ó Aqui é freio sem linha E hoje o... Tá, é o que pra cortar sua linha Realmente você ganha Cê tá ligado, nem meu amor Não te atropelam e conseguem o trem Realmente é freguês na loja Que cê não foi Toma a certeza que não tem É isso que você não entendeu Cê tá ligado, nem meu amor Por isso na batalha é desbaca Cê tá ligado que você não foi na loja Por isso só sim, mas na doze ali ninguém compra Ah, ninguém compra, meu mano E mano, aqui eu não sou artista E tô rato nessa pista Você falou que é o trem Só que saco a fuda do trilho Eu não quero sujar minha locomotiva Oh, mano, aqui nessa desbaca Tá ligado, mano, que você falou seu trem Você falou que nós dois é freguês Quero vir você tentar me bater Nessa última vez Calma, não te manda, eu já ganhei Você não entendeu Por isso, mano, pode pá Realmente na loja, mas você Nunca foi a primeira vez Se você vir você vai apoiar Então, mano, melhor você se acalmar Você não entendeu Por isso que você faz feio É que ele disse mesmo que ele é o trem Você se fudeu porque tem bala, não tem freio Você falou que a minha rima ninguém compra Faço isso de coração Se você não sabe hip hop é uma loja Só lhe dar a minha rima e essa frota pra doação Oh, como é que eu tô fazendo Mano, na verdade, certo que você é indigente Eu sei que esses dois aqui são irmãos Tô dando uma doação de rima Pra as crianças carentes Mas é pela doação Você tá ligado que no papo eu vou te explicar Entendo uma parada É pela doação Sua rima repetida foi comprada no bazar Isso, você não entende, mano Você tá ligado, né, meu mano, sem locomoção? Não, cara suja, só locomotiva Porque eu sou um louco Vou ouvindo a ação Vou ouvindo a ação Olha como que eu faço a improvisação Certamente, mano, eu tenho a função E calma, 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 você não tá nesse vagão Olha como é o mano rima aqui nessa batida É o ato que eu tenho de improvisação Certamente que você não tá nesse vagão Tem bala no TV, muito menos vai frear pra vacilão Darulho, palma pra batalha, família Vamo aí, vamo aí, vamo aí Quem finalizou Foi a minha esquerda, meu camarada Bonaparte Meu camarada Suju Quem acha que deu eles faz barulho Pelo contrário Quem acha que Nick Caião foi melhor faz barulho É isso Boa Aê, quem tá aqui pra dar passo pra cá O limite é o tapete Encosta Não, Tic, esse é o limite é o céu Mas pode chegar pra... Chega aí, chega aí, família Pessoal, juntos vamos longe Sozinhos vamos rápido, pô Isso, isso, encosta, caralho Não aprendeu nada com a minha batalha, mano Bora Aê, DJ Tiaguinho Solta aqui a outra camarada Aê, na moral Bota a mão pra cima aí Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vocês não tão acreditando Só levanta a mão pra cima aí Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem É a cima, vem É a cima Vem, a mão na cima, vem A mão na cima, vem A gente tem duas opções Quando você vai instalar Vai morrer, eu vou matar Vai matar, eu vou morrer A gente tem duas opções Quando você instalar Eu vou matar, eu vou morrer Vai morrer, eu vou matar Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Realmente você falou que é o trem bala, vacilão Só que hoje eu afeto o seu subconsciente emocional Realmente eu tô atacando É duas bala, uma vai na sua cabeça Outra eu vendo no sinal Vem, mano, aqui que eu Você passou pra de pá E realmente você é o trem bala A bala que você vende no sinal Nunca vai me abalar E você não entende Você é fraco Improvisado Você tá ligado Se é uma ou treta E realmente Mistal Arruma ou treta A bala que fez a curva Acertando a sua cabeça Acertou na minha cabeça Só que boa na parte É o moço que veio dos sete bares Na verdade eu não vou vender bala no sinal Vou arrancar a sua cabeça E vou fazer dinheiro Só fazendo malabares Aê Como é que eu faço isso? Vamos, na verdade Acerta o que eu vou dizer Você tá falando que a bala faz curva Sua visão da turma Por quem é o tiro de rima Que acerta você Mas ele já acertou Ele não acertou Eu Então mano, se acalma Que essa aqui é minha história Você falou de sinal Pra mim sentou no palo Só que hoje o sinal Tá vermelho Pra tua vitória Só que tá ligado Meu mano, eu animo o clima Foda-se Se o sinal tá vermelho Você sujeita o homem Acelera o carro E passa por cima E é diferente Esse é o levado O sinal tá vermelho E eu te atropei Em cima da faixa Você tá ligado E esse é o proceder Acertei o sinal verde Depois matem você Mano, só que vocês Não veio honrar essa nação Bonaparte faz o verso Honrando no coração Até porque essas coisas vacilão Mas é o caminhão bitrem Eles são rumo Que veio na contramão Ele disse que vai acelerar No vermelho Você sabe que isso é diferente Então você toma o pau Seu papel mesmo do policial Que anda por aí Matando gente inocente Dois, um Boa, boa Manifestação é necessária Vamos ver se deu terceiro agora Aê Quem finalizou Foi a minha direita Meu mano caiu Meu mano niga Quem acha que deu caiu Niga Faz barulho Pelo contrário Quem acha que deu sujo E Bonaparte Faz barulho Dois a zero Meu mano Bonaparte E meu mano sujo Ah é o tá E meu mano